Ele sobe lá um minuto aqui, Bacela, até ele chegar lá, você já ganha um minuto. Senhor presidente, quero chamar a atenção aqui da Petrobras, principalmente a superintendência da Bahia, da necessidade de manutenção dos equipamentos em áreas que dão acesso à exploração do petróleo e gás. Falo principalmente no que diz respeito ao município de Cardeal da Silva, na Bahia, que está sendo muito prejudicado, porque a Petrobras interditou uma ponte que dá acesso ao campo de bálsamo e isso está prejudicando a economia do município. Defendo uma Petrobras enxuta, uma Petrobras centrada na produção de petróleo e gás, mas é necessário que onde a Petrobras esteja explorando os recursos naturais, ela dê a contrapartida, no mínimo, no mínimo, de cuidar dos equipamentos. Obrigado, senhor presidente.